Vem, 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 vem Veio como um vento frio ao anoitecer Eu venho, eu venho pra levar você Veio como um grito horrível na mata de um mundo sombrio Sou o Alangueira e vou pegar você Sou o Adi, sou o Adi, vou te desafiar, eu vou Vou levar a cunhã da aldeia, vou levar para ser a minha mulher Suas curas, seus tocares mais belos, seus desenhos em pedras Seus ditos, seus mitos, seu ouro, tudo é meu Prepare-se, o Biaras, para enfrentar o sobrenatural Que nunca viram, acendam suas tochas de fogo e assam sussurros que nunca ouviram Não, se deixem seduzir Pela metamorfose da feira Apontem suas tochas para o coração E aí com suas lanças e avancem pra guerra Guerra, guerra O Adiê, o Adiê O monstro devorador O Adiê, o Adiê O monstro devorador O Adiê, o Adiê O monstro devorador de cunhãs Sou Adiê Sou Adi, vou te desafiar, eu vou Vou levar a cunhã da aldeia Vou levar para ser a minha mulher Suas curas, seus tocares mais belos, seus desenhos em pedras Seus ditos, seus mitos, seu ouro, tudo é meu Prepare-se, o biarás, para enfrentar o sobrenatural Que nunca viram, acendam suas tochas de fogo e assam sussurros que nunca ouviram Não, se deixem seduzir Pela metamorfose da feira Apontem suas tochas para o coração E aí com suas lanças e avancem pra guerra Guerra, guerra O Adiê, o Adiê O monstro devorador O Adiê, o Adiê O monstro devorador O Adiê, o Adiê O monstro devorador de cunhãs